7, 8. Na abordagem da organização que aprende, já sabe, apareceu na hora da prova, meu amigo, você vai colocar um coraçãozinho. E vocês percebem, quase nunca cai. Quando cai, 3, 4 questões é um bloco inteiro. Estou falando isso o tempo todo aqui. Na abordagem da organização que aprende, busca-se compreender como se dá o processo de aprendizagem nas organizações ao longo do tempo para que estas se tornem capazes de lidar com a turbulência do mercado e as mudanças sociais e econômicas da atualidade. Presta atenção, de boa, não é? Não, calma, calma. Por quê? O grande foco dado aqui pela questão é, ah, eu romantizo, vamos dar uma lida com um pouco mais de calma. As mudanças que eu vou buscar nesse conceito de organização que aprende, são mudanças de médio e longo prazo? Um vira a ser daqui a um, dois anos? Não. São as mudanças imediatas, são as situações imediatas que ocorrem. Então, quando eu digo, na abordagem da organização que aprende, busca-se compreender como se dá o processo de aprendizagem nas organizações ao longo do tempo, cara, você contratou o Peter Sange para a sua organização, ele vai fazer um trabalho ali imediato. O problema é ser ao longo do tempo. O grande erro está nesse ser ao longo do tempo. É uma questão difícil? É, gente. Bastante difícil. De verdade. Assim que eu receber a prova, eu tenho essa mania, eu recebo, e aí, quando eu tenho tempo, é bem complicado isso, às vezes é domingo à noite, da semana seguinte, não dá nem tempo de fazer recurso, eu pego a prova e começo a resolver. Eu errei essa questão. Eu lembro até hoje. E aí, fiquei matutando. Antes de consultar os livros, eu fico pensando, será que é isso, será que é aquilo? Eu começo a escrever as hipóteses. Trabalho de professor. Vocês acham que é fácil resolver questão? Não é. É mais difícil ainda você resolver as questões, justificar e ensinar para alguém a forma de aprender. Graças a Deus, a gente consegue fazer isso bem, porque a gente está nisso há quase 10 anos já, trabalhando dessa forma. Então, enfim. Professor lindo, maravilhoso. Voltando para cá, voltando para cá, depois eu resolvo isso na terapia. A ideia aqui é que só essa expressão quebra toda a informação. Ao longo do tempo, o foco é imediato. Foi a interpretação que eu tive para justificar o erro dessa assertiva. Maravilha? Ok. Organizações que aprendem... Eita, que já entra com animação, com tudo. Organizações que aprendem orientam-se para a solução de problemas, estruturando-se em equipes, ampliando o acesso às informações, oferecendo aos seus membros poder e criatividade para tomar decisões e o desempenho eficaz. Gente, olha só. Quando a gente está diante de uma questão como essa, lembrando, é romantizado, é. Mas eles não abrem mão da questão de ser algo imediato, rápido... Rápido não, desculpe. Mas algo no momento presente e amplo. Questão que não caiu ainda, sobre organizações que aprendem. As organizações que aprendem, elas podem ser apenas em determinados departamentos. Não, a empresa toda, toda a organização. Senão, não é uma organização que aprende, você concorda comigo? Não apareceu isso. O que apareceu, talvez apareça na sua próxima prova. Se setorializar a organização que aprende, não é uma organização que aprende. Não é setor, é toda organização. Agora, o que já apareceu, questão anterior. Se falar de uma organização que aprende apenas algo no médio e longo prazo, ao longo do tempo, no decorrer dos não sei quanto tempo, já sabe que está errado. A mudança da organização que aprende é uma mudança radical, incisiva. A partir desse momento, a organização que aprende, ela está implementada. Como que isso acontece? Na teoria, lendo o livro, comprando o livro do Peter Sange, você não sabe disso? Agora, nessa questão aqui, nós temos ainda essa visão romântica, que eu sempre estou enfatizando. E a ideia é, para que eu tenha essas equipes autogeridas, essas equipes funcionais, de acordo com a visão do Peter Sange, eu preciso não só libertar as pessoas para que elas consigam pensar mais e melhor, como também empoderá-las de uma forma ou de outra. Por isso que eu coloquei esse comentário. Empoderamento. A base das organizações que aprendem é o empoderamento, para que essas equipes possam se organizar, trazer soluções e se desenvolver. Próxima! Será que tem mais uma? Tem? Não, não tem. Terminamos! Galera, é isso! Muita paz no coração, muita ché, muita energia. Estudar para concurso não é uma coisa fácil, mas você vai conseguir. Você vai chegar lá, você vai ter a sua aprovação, seu nome publicado. É uma questão de tempo. Não sei se nesse próximo concurso. Talvez no outro ou no outro. Eu costumo brincar dizendo, eu não acredito nisso, mas uma metáfora, às vezes, é muito mais fácil de ser lembrado do que uma explicação, uma palestrinha. Imagina a sua linha da vida aqui. E aí, na sua linha da vida, tem a quantidade de reprovações que você vai ter até receber um sim. Então, você vai passar por 10 nãos até receber um sim. Eu passei por 10 nãos. Foi complicado na época, demorei a ser chamado. Depois que eu fui chamado, passei pelo curso de formação. Mais seis meses até ser nomeado. Eu achei que não ia ser nomeado. Estava quebrado, quebrado. Ontem, um aluno meu mandou uma mensagem. Disse, Alisson, não tenho vergonha nenhuma em dizer que eu estou trabalhando como um ajudante servente. Ajudante pedreiro para poder pagar minhas contas de casa. Estou com dois pacientes na clínica, mas eu estou cumprimentando com isso. Falei, cara, parabéns. De verdade. Eu passei alguns anos trabalhando com meu pai. Para a gente economizar. Então, eu era o ajudante. Talvez por isso que as casas caíram e tal. Não sei. Enfim. Mas, passei anos da minha vida também fazendo isso. Então, já trabalhei como contador de ônibus. Não como aquele contador que fica na roleta, né? Mas, entrando lá no... Para ver o número da catraca. Já trabalhei com isso. Já trabalhei, enfim, organizando viagens. Com peças de teatro. Gente, já fiz zilhões de coisas para conseguir bancar o meu sonho. E aí, quando eu tive esse salto da qualidade, depois de muito investimento na quantidade, bora, 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 vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Só mais um, só mais um, só mais um. Eu tinha um ganho de qualidade na minha vida, como se fosse uma escadinha mesmo. E eu nunca mais voltei atrás. Nunca. Doeu? Doeu pra caramba. Na pele, doeu pra caramba. Estudava e todo mundo estava à minha volta e dizia, cara, não é pra você não, para com isso. Você tem déficit de atenção, você não vai conseguir passar nunca. Eu tenho, de verdade, e eu não lembro de muita coisa do que aconteceu, muitos problemas. Quando você passar a sua vida, vai ser ressignificada. Você vai conseguir, tá certo? Levanta a cabeça e continua lutando. Não é só a sua história que depende de você, não. A história da sua família, dos seus amigos, porque você vai ser um exemplo que vai arrastar pelo seu comportamento, pela sua atitude. Vai lá, pega o que é seu. E aí E aí E aí E aí